Saiu uma nova atualização no Brookhaven, e nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novidades dessa nova atualização Então assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você nunca viu isso, ó Fala galera, muita coisa mudou aqui na nova atualização de Brookhaven, velho E eu vou mostrar tudo aqui pra você nesse vídeo, tá? E já de cara a gente pode ver aqui nessa nova atualização o novo carro aqui, ó Que todo mundo já está usando, galera Porém, esses itens só aparecem pra quem deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Então vai, deixa o like e se inscreve no canal Meu, e nesses carros aqui tem muita opção Eu vou puxar o meu carro aqui, ó, pra você ver o que dá pra gente fazer com ele, ó Você vai clicar aqui em carros, e é esse daqui, ó Cadê o meu? Ha, ha, ó o meu aqui, ó, o carro do sorvete Porém, galera, não é só o carro do sorvete que dá pra utilizar ele Vou estacionar aqui, senão a polícia... Oh, uma mulher entrou aqui dentro do meu carro, velho Ó, vou estacionar aqui, senão a polícia vem aqui e depois me prende porque eu estacionei errado Vamos ver as opções que tem, tropa Ó, você vai clicar aqui do lado e vai abrir, né? Ele aqui, ó, abriu Só que aqui desse lado a gente escolhe como a gente quer usar ele, ó Tem a opção de carro do sorvete, hot dog Ups Ah, aqui a gente coloca o nome O nome do estabelecimento Ó lá, ó, tacos e rosquinha, velho Rosquinha, mano Carro da rosquinha Herschel's, olha Que é de cookie doce Vamos ver a outra opção aqui Mano, o cara tá batendo no meu carro Esse daqui é carro do nada Carro de nada Carro só de entregar as coisas, tropa Vamos ver a outra opção E carro de sorvete É isso, temos essas cinco opções nessa nova atualização Mano, bateram no meu carro O policial O policial tá bravo aqui que a gente estacionou em cima da calçada Vou tirar aqui Vou tirar o carro da calçada Pessoal, e junto nessa nova atualização, ó Já tirei o carro de lá, velho, que tava atrapalhando E junto nessa nova atualização já veio um bug, velho Olha só o bug Olha só o que acontece quando a gente empurra Empurra o carro, ó Ó, a gente consegue empurrar ele E isso já é um bug Que veio junto com a atualização Com certeza eles vão arrumar depois Galera, a outra coisa que atualizou E muita gente não sabe que dá pra utilizar É que se você vir aqui na bolsa Você vai encontrar uma caixa, velho E nessa caixa Ah, não dá pra fazer nada com essa caixa Se você clicar nela Olha só os itens que vão aparecer Vão aparecer vários itens aqui do lado Que dá pra você utilizar E nessa nova atualização Então apareceu esse novo item aqui, ó Se você clicar nele, rapaziada Se liga no que dá pra você fazer, ó Dá pra você espalhar fumaças pelo servidor, ó Dá pra colocar várias, quer ver, ó Vou clicar aqui pra vocês verem Olha só Acabou Dá pra usar só isso Olha só essas fumaças Parece fumaça ninja E cada hora elas saem de uma cor, galera Outra vez eu utilizei E tava saindo fumaça vermelha E depois saiu fumaça roxa, velho Então pra quem não sabe Dá pra utilizar esses itens nessa caixa Dead, como que eu faço pra tirar Esse, esse, essa fumaça aqui agora do servidor É só você clicar em cima Só você clicar em cima E pra quem não sabe Olha só o tanto de item que tem aqui, rapaziada Se liga Tem, isso aqui não é estrela Isso daqui é como se fosse luzes, ó Eu achei que era estrela no início Acho que não dá pra colocar aqui Que não tem onde pendurar Vamos ver se dá pra colocar aqui Oxi, não tá dando pra usar? Como assim? Oxi, não tá dando pra usar Eu acho que é só dentro de casa Vou entrar aqui em algum lugar aqui Pra mostrar pra vocês Pessoal, tem muitas pessoas aqui no servidor E agora eu vou fazer uma coisa Que eu ainda não fiz aqui nesse vídeo, velho Eu vou comprar um carro Comprar um carro não, né Vou pegar o carro do... Cadê, cadê, cadê o carro? Esse daqui E vou sair vender sorvete na cidade Vou escrever aqui, ó Ah, dá pra escrever, ó Vocês não sabem, ó Vendecer sorvete Vamos ver quantos sorvetes eu vou conseguir vender, rapaziada Eu já vou, já vou entrar aqui, ó Vou abrir aqui Calma aí, agora eu vou entrar no carro Dá pra colocar música, ó No carro Vou colocar aqui Calma aí Deixa eu ver uma música aqui bacana Essa é música do carro do sorvete do Dead Play Vamos ver se vai ter alguém que vai querer comprar Vou estacionar aqui, ó Oxi, tem alguém aqui Parece eu, velho Tem um clone meu aqui, rapaziada Oxi, tem um mini clone meu aqui, rapaziada Que isso? É um clone Olha só, é eu pequeno Meu clone Do nada, galera Totalmente aleatório Totalmente aleatório Vamos ver se vai Alguém vai querer comprar o sorvete Nossa Dei uma rampada aqui Eita, saí Vamos ver Quer sorvete? Oxi, o cara roubou o sorvete Bandido Bandidinho Você não me pagou Bandidinho O cara não me pagou, rapaziada Cadê a polícia? Eu vou ligar pra polícia Rapaziada, os clientes aqui em cima não pagam nós, não Vou descer lá embaixo É, descer pra cima não dá, né? Eu vou descer lá Eu vou descer Eu falei errado, velho Olha, tinha uma moça ali Eu acho que ela queria sorvete Ah, não Deve ser namorado dela aquele dali Vamos descer? Vamos ver se a gente acha cliente mais fiel aqui embaixo Porque ali em cima não deu muito certo, não Vamos ver essas moças aqui, ó Vamos ver aqui, ó Perguntar se ela quer sorvete Quer sorvete? Sim Ela quer sorvete Vou falar pra ela quanto que custa meu sorvete Custa mil reais Sorvete caro Será que ela vai pagar, rapaziada? Vamos ver se ela vai tirar o dinheiro aqui Ó, o cara quer aqui, ó Tá, né? Cadê o dinheiro? Será que ela vai pagar? Nossa, cinheiro Será que ela vai pagar? Ó, o gato quer aqui também, velho Cadê o dinheiro? O pessoal, a polícia vai passar aqui Vai achar que é um assalto Vai, moça Passa o dinheiro Vai, moça Caramba, ela vai dar um milhão pra mim aqui, rapaziada Oxi Ela é louca, ela deu Foi um milhão aqui pra mim Deixa eu pegar o sorvete aqui pra ela Sorvete de chocolate Deixa eu guardar aqui a bolsa Caramba, eu vou ficar rico aqui no Brookhaven, velho Deixa eu pegar aqui o sorvete Nossa, mas eu tô tomando, né? Pra me tomar Cadê ela? Eu provei primeiro pra ver se tava bom Tchau Galera, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização do Brookhaven Deixa o like, se inscreve no canal aí, ó E comenta aí se você gostou ou não Pra mim postar mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto Mano, ó o gato Eu não dei o sorvete pro gato Calma aí, deixa eu pegar o sorvete pro gato Deixa eu pegar aqui Pegar esse Blue Goon aqui, ó Eu tomo primeiro o sorvete pra depois dar, cês viram? Vamos ver Olha lá, eu tô tomando o sorvete do cara, velho Vai, mano, pega o sorvete Cadê o dinheiro? Ele não pagou eu? Paga eu, velho Paga eu Paga eu Paga eu Paga eu Galera, até o próximo vídeo Tamo junto Oxi Ele não deu dinheiro não Volta aqui Tchau Haha Haha Tchau Tchau